Uma excelente segunda-feira para você que acompanha o Gazeta dos Vales e hoje nós iniciamos com uma boa notícia. Foi dado início, nesta segunda, dia 10 de abril, ao serviço de terraplanagem do terreno onde será construído o Hospital do Câncer de Capelinha e Região. O trabalho aqui está sendo realizado em uma parceria entre a FR Madeiras, a empresa do Jonas, a CEPAC e também a empresa responsável pelo projeto. Esse aqui é o primeiro passo de uma grande caminhada que a gente, se Deus quiser, quer fechar dentro de alguns anos. Isso é uma coisa muito emocionante, uma coisa que falha a gente até palavras para poder contar essa história. Que se Deus quiser, será levantado nesse passo aqui um grande hospital no futuro. Doutor, esse hospital daqui, ele pretende atender quantas cidades na região? Você já tem um levantamento? Sim, nós estamos, todo o Vale do Jequitinhonha vai ser contemplado com esse hospital. Uma parte do Vale do Mucuri, do Vale do Rio Doce, que tem cidades nas proximidades com a gente aqui, serão atendidas aqui. Mas ele é um hospital aberto a qualquer lugar do país, do Brasil e qualquer pessoa que precisar utilizar o seu serviço está à disposição. Carlos, explica para a gente como é que vai funcionar esse serviço de terraplanagem. Nós vamos começar fazendo um platô mais próximo da estrada aqui, que é onde vai ser o pátio de obra, vai ficar depositado todo o material, é onde vai ser a parte funcional da obra. Posteriormente vai ser iniciada a questão dos cortes, onde vai ser instalado, vai ser construído o subsolo do hospital. que aí já vai ser mais voltado já para o início da obra. Como é um hospital muito grande, vai demandar de várias etapas de terraplanagem. Então nós vamos fazer um inicial para deixar no ponto de começar a obra e posteriormente, conforme for a obra subindo, vai sendo feita as outras etapas que compreendem a questão de aterramento, essas coisas. Essas obras aqui, essa primeira etapa, a gente vai tentar realizá-las em duas semanas, porque realmente tem muita coisa para movimentar de terra, tem muitos serviços. Mas o que a gente está calculando são duas semanas de trabalho. A primeira coisa que eu quero te perguntar é em relação à parceria, qual que é a contribuição do município no início dessa obra de terraplanagem do hospital. Hélio, primeiro eu queria parabenizar aqui o doutor Edson, a Mônica, que estão tomando frente desse grande projeto. E é um projeto que não só para o município de Capelinha, mas até para o Vale de Aquitão e para o Estado vai fazer uma grande diferença. E também dizer que é importante dar visibilidade a esse projeto, porque como ele é muito grande, extenso e é um desafio enorme, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. O município, como você falou, tem dado uma contribuição com a CEPAC nessa parceria. Sempre a gente está à disposição, inclusive, recentemente fizemos um acordo com a CEPAC para pagamento de emendas de vereadores. A gente sentou com a Mônica, com o doutor Edson, para estar fazendo parcelamento, para estar fazendo pagamento de acordo com a necessidade, o plano de trabalho deles. Da mesma forma, a gente disponibiliza a nossa parceria para estar fazendo acompanhamento dessas obras. Mas como é um projeto grande, a longo prazo, a gente precisa, juntos, Poder Legislativo, Prefeitura, sociedade, população, a gente precisa colocar luz sobre esse assunto, sobre esse tema, até para que a gente tenha também o apoio de governos. O governo do Estado, por exemplo, nós até estamos tentando uma reunião com o secretário de Estado, o secretário de Saúde, para que a gente coloque luz sobre esse projeto e quanto mais um engajamento melhor para todo mundo, que é um desafio muito grande. Jonas, fala um pouquinho dessa parceria sua, do que você está disponibilizando agora, nesse início, para essa terraplanagem. Estou disponibilizando uma escavadeira, uma pá carregadeira, dois caminhões basculantes, um caminhão pipa e uma patrol. Você também está sonhando com a construção desse hospital, né, Jonas? Muito, cara. Para mim, isso é um sonho, não tem preço isso aqui, não. Isso, para mim, é a coisa mais importante que surgiu na minha vida, sinceramente.